Juvenal ou Repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last, a Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Fênix, Construções e Madeireira. Em dois endereços, Avenida Principal do Monte Verde e Jacinta Andrade, ao lado do Batalhão da PM. Recebemos todos os cartões. Disque Shopping Entulho. Agora o seu entulho não é mais problemas. Trabalhamos com qualidade e eficiência. Ligue 88166373. Autoescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 32142210. Colomax. Tecnologia em argamassas. EFATESP. A formação superior que você esperava. 8632232581. Estão presos e autuados em flagrante dois homens aqui na terceira delegacia de Timó. O Rafael de Albuquerque Silva foi autuado no 157. É assalto. Está dando o dedo porque está preso. O da rua é valente. Aqui está o outro que é o 155. É o elemento Raimundo Nonato. Esse aqui está devendo furto qualificado. Já tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio. Ele assume realmente e está pagando agora a bronca de furto qualificado. É a segunda vez que você vai preso? É, irmão. Fala, garoto. Na verdade, não fala. Mas a polícia já tem toda a ficha desses homens, né? Esse aqui, por exemplo, é o Rafael. Rafael, tem alguma coisa para falar? Não conversam, não. Como disse ontem, todo dia a gente mostra esse tipo de gente. Ontem nós mostramos dois na segunda delegacia. Eles enfiam a cara na parede, né? Mas na rua, armados, eles humilham, eles xingam as vítimas, principalmente quando são vítimas mulheres. Enfim, o certo é que foram tirados de circulação pela polícia militar e estão agora à disposição da justiça do Estado do Maranhão. O Rafael de Albuquerque, repito, foi autuado no 157. E o outro lá, que é o Raimundo, que já deve bronca, já deve à justiça aqui do Estado do Maranhão. E eles ficarão à disposição da justiça aqui. Quando tiver vaga no presídio Jorge Vieira, serão transferidos, né? Porque somente o juiz agora pode liberá-los. Mas você observa que eles estão escondendo o rosto exatamente porque temem que vítimas reconheçam e venham à delegacia. E aí, vindo com certeza com mais denúncias, a polícia tem mais embasamento para mantê-los na cadeia. Portanto, vão para a cadeia e aí somente a justiça pode liberá-los em audiências. Juvenal ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Fênix, Construções e Madeireira. Em dois endereços, Avenida Principal do Monte Verde e Jacinta Andrade, ao lado do Batalhão da PM. Recebemos todos os cartões. Disque Shopping Entulho. Agora o seu entulho não é mais problemas. Trabalhamos com qualidade e eficiência. Ligue 8816-6373. Autoescola Potencial, Compromisso com a Vida. Fone 3214-2210. Colomax, tecnologia em argamassas. E Fatesp, a formação superior que você esperava. 86-3223-2581.